Morreu? Não. Quem é o tu, Shrek? Porra, Ju. Quem é o Mardy? Quem é o tu? A gente descobriu da pior forma. Eu vi! Eu vi! Sai! Vai mesmo. Vai ser legal. Alguém morreu aqui. Meu Deus. O Shrek matou. O Shrek. Eu acho que é a Ju. Quem que é o Shrek? Caldou os Shreks. O Shrek morreu. Só eu. Não sei. Corre. É a Ju. É a Ju. É a Ju. É a Ju. Só eu. Vai embora. Vem aqui, Dinâmia. O Shrek tá chegando. Ele tá no banheiro. Ele tá no banheiro. O Shrek tá... Corre. O Shrek Mole. Foi em larinha que eu te comprei. É a seguir a Roblox, Murder, Mr. 2. E quem não for inscrever no canal, se inscreva. Ele é o seu player. Hoje estamos aqui no Mardy junto com a Aninha. Oi E com a Jenny Oi, tudo bem, gente? Gente, os Shreks invadiram uma Meu Deus Meu Deus, então vamos embora Vamos embora, gente Vamos embora, galera Vamos embora Vamos embora Oi, molecada Molecada aqui Nossa, que fácil A molecada Só não vou ficar quieta, gente Eu tirei o caroço da minha cara Gente, acalma aí Pode ser bonitinho, meu papai Shrek, Shrek Shrek 2.0 Vai, pessoainha Socorro Gente, agora fica a pergunta Quem é o Shrek original? Meu Deus Quem é a cópia? Quem é o original? Oi, Shrek Olá Ai, morri Socorro Meu Deus Eu tô gelando em tudo Socorro Eu vou embora Deixa eu ver Vai, Shrek Gente, esse vídeo tá incrível Vai um dos Shrek Do outro não vai, não Vai um só dos Shrek Do outro não vai, não Meu Deus Tão de bolinha Gente, esse vídeo tá incrível Tá mesmo Tá muito bom Ai, gente, como é que eu tiro isso? Na minha tela Socorro Meu Deus Eu não sei tirar esse negócio da minha tela Oi, Shrek Oi Eu sairia daí Eu sairia correndo daí Shrek 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 Ele tá com a gun Ah, tá É um menino que tá com a gun Vai que atire na Ju Ai, que atire Que atire em alguém Não em mim Vai que atire Credo Tadinha Vai que ele confunde a gente Não, não vai fugir a gente, não Eu tô correndo muito Corre A gente tem que fugir de todo mundo É verdade Gente, apareceu uma coisa na minha tela Eu não consigo Ele tá atirando em mim Não vai te pesquisar Eu não sei tirar Ele tá atirando em mim, gente Ele tá atirando em mim É Não sei tirar Meu Deus Sai daí Meu Deus Não tá atirando Glória a Deus Ju Porra Meu Deus A gente tapa o esgoto inteiro Eu vou na boia Tomar um banho Pegar Tomar um banho Socorro Pior que o xerife ficou fodido Pois é O xerife tava atirando na Ju Socorro Vamos tomar um banho aqui Ju As três boias Bonitinhas Gente, Jesus Voltamos A partida começou Uhul Gente, o Shrek invadiu o Fli Quem é você? O Fli não O Fli não O Shrek invadiu o Marder A gente vai se confundir aqui Vai mesmo? Vai ser legal Alguém morreu aqui O Shrek matou Alguém o Shrek Eu acho que é a Ju Quem que é o Shrek? Qual é o dos Shreks? O Shrek morto Não sou eu Não sou eu É a Ju É a Ju É Sou eu Vai embora Vem aqui, Gnome Isso, vai atrás do Gnome Vai atrás dos seus amigos Shrek não Meu Deus Tô indo embora Me faz parte da mesma família Gente, deu certo Meu Deus, eu tô caindo Eu tô capotando Eu como Irmãozinho O que é você? Oi Ah, que bom Eu confundi com a tia Oi Eu confundi com a tia Socorro Meu Deus Agora eu só tenho duas Não dá pra confundir Verdade Agora eu só tenho uma Agora eu só tenho uma A arma lá em cima Ninguém vendo Socorro Meu Deus A menina passeando tranquilamente Não tô tranquilamente, né? Socorro O menino tá parado Não, tá não Ele tá andando agora Você tá de raio x, Ju? Tô, tô, tô Tô catando merda agora Tem um só Aham Gente, as pessoas não veem a arma Socorro Não adianta se esconder Não adianta se esconder O Shrek sabe tudo Ai, para Tenho medo Vou ter pesadelo Pesadelo comigo Socorro Ai, que Pesadelo comigo O Shrek Meu Deus Oxe, o menino tá lagado O menino foi dar um abraço Verdade Voltamos, galera Será que dá pra ver o pé do Shrek lá de cima? Aqui, ó Quem ficar lá na vente Oxe, tem alguém aqui embaixo Acho que deve dar pra ver Deve dar Ai, meu Deus Shrek, Shrek Oi, Shrek Shrek, Shrek Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Oi, Shrek Oi, Shrek Oi, Shrek Oi, Shrek É a Shrek Mano, sou eu, não É a Shrek Oi, Shrek É a Shrek É a Shrek, de novo Oi 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 Tudo bom? Vamos rebolar Vamos Ainda não tem esse monte de rebolar Mas eu vou fazer um espacate, ó Meu Deus Ele comeu terra É pra ver, é muito grande Socorro Arrasou, a pessoa ia, tá Jini Jini do céu, boa Ai, meu Deus do céu Calma aí, Jini Ai, eu tô travada Jini, Jini, Jini Começa o Brasil Oi Eu vou comer terra Vai comer terra? Eu vou comer terra Olha o meu pezinho Olha o pezinho Gente, eu vou ter que reiniciar Porque eu tô sem skin baixa Ai, quando eu morro Fica só uma coisa sem roupa Relaxa Tem problema não Tem problema não Peraí que eu vou botar Botar minha skin por baixo É O Shrek, assim, vai tirar Nossa, eu tô na minha cara, moço Gente, costume Meu Deus Ah, gente Aparece Aparece meu gorro Aparece meu gorro ali atrás Credo Então, eu tirei o meu Tirei o meu Porque ficava muito estranho Gente Socorro Oi, tudo bom? Oi Tô com medo Tô com medo de morrer Socorro Como é que o Shrek fala, gente? Eu não sei Ai, meu Deus Eu ganhei morrer Oi, é o Shrek É o Shrek É o Shrek É o Shrek Bora escrever Shrek Que isso Peraí, qual é o Shrek? Ei, eu tô vendo o menino Socorro Aninha, eu tô com caroço no pescoço É minha toca, para Olha lá Olha lá Olha lá O Shrek Olha lá O Shrek A venguda A venguda A venguda, né Escolra Oi Oi, tudo bom? Oi, nada Oi, tudo bom? Eu não posso gritar Porque já é 8 horas da noite Eu não posso gritar Oi, tudo bom? Tá tudo bem Tá tudo bem mal, sabe? Shrek O Shrek tá agarrando, né, João? O Shrek tá agarrando Vou chorar Oi, Shrek, tudo bom? Oi, Shrek Oi, primo Não, nada de primo, não Eu que digo isso Aff Olha, corre do Shrek Corre Não gostei Imagina eu É briga de irmãos É briga de irmãos Eu me assustei com nada Socorro É, sobre Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Nada bom Oi, tudo bom? Óbvio, o Shrek vai de pé Não O Shrek O Shrek O Shrek O Shrek O Shrek Meu sorros Ai, ai Tem poderes Agora vai ser o outro O outro está saindo aí O outro bichinho Outro Shrek Outro Shrek Oi, Shrek Não sou eu, não Oi, Shrek Oi Quem é você, Shrek? A Jiri É a Jiri É a Jiri Então é você Shrek Tem um menino raposo Indo atrás da gente Raposo, não pegue Raposo, não pegue Raposo, não pegue Shrek Raposo, não pegue Shrek Shrek, não pegue Shrek, não pegue Shrek, não pegue Raposo Shrek, não Não, pera Pera Oi, Shrek De quem é o Shrek Ai meu Deus Alguém morreu aqui Pra lá Pra lá Na cozinha Eu acho Eita É alguém É a pessoa que atirou Que era o xerife Ai, é a menina bruxinha É a bruxinha Ui, tenho medo O Shrek A canga do Shrek Aqui, gente Meu Deus O Minion foi de beijo Ui O Minion foi de raça Gente, eu não sei O que é a Jiri Eu vou chorar Eu vou embora Ui Tá, a Ju aqui foi embora Eu fui embora Nossa, mas rapaz O corredor Jurava que tinha um monte Mas não tem nenhuma bolinha lá Gente Tinha um monte nessa salinha aqui Da mesa Pronto, tô cheia Eu tô feliz Ela não tá aqui Eu tô cheia também Oi Ui, eu consegui Eu consegui um voltinho de areia, galera Uhul Aê Arrasou Uhul Falta quatro pra mim Zero o evento Maravilha Socorro A menina é a Ju Jureg É a Jureg É a Jureg Era ele A Jureg sonhou, gente A Jureg sonhou A gun A Jureg A Jureg A Jureg A Jureg pegou Vai, Jureg Não, Jureg Jureg Ai, morri Eu peguei e morri A Nireg Jureg 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 Nireg Oi, Nireg Oi, gente A arma bugou Meu Deus Então corre Sobrevive por nós É pra sobreviver Pelos Jureg Isso Isso aí Vai Arrasa Arrasa Jureg Jureg A bola voando Eu tô achando incrível Cuidado Socorro Ai, que pior, gente Tadinha Acabou? Tá lagada Não, não acabou não Acabou não Ah, que sumiu os trocinhos Tadinha das minhas irmãzinhas As irmãzinhas caídas no chão A gente ali Tão tudo caídas ali Os churegs Meu Deus Nossa Levou uma cabeça Corre, Jureg A bola flutuando É um taco na murder Meu Deus Cê quer tomar um banho ali No mar? Vamos Vamos ali no mar Ainda fiquei full, hein? Ó Azul Ó, ó, ó Eu quero ficar na minha boia Eu vou surfar Zoom Vem ondas Pode vir, pode vir Pode vir Tá como surfar Pode vir Pode vir Eu quero surfar Vamos surfar Vamos surfar, gente Vamos surfar Vamos catar aquele jatisqui ali, ó, gente Daí a gente vai Bora Bora, estreia, Jureg Vai Um na ponta, outro no meio Aí, bora, bora Bora surfar Aí Mandei, mandei Agora que eu não vou ser Murder nunca 4% Nunca mais Eu tô com 6 Socorro Tá complicado Eu sou o Mare, Jureg Quem é essa pessoa aqui? Quem é essa pessoa aqui? Me chutaram Me chutaram Me chutaram Socorro Morreu? Não Quem é o Sushi, Jureg? Pode, Jureg Quem é o Mare? Quem é o Sushi? Ah, mas... A gente descobriu das piores Os armas Eu não consegui Eu assisti Eu assisti Sai 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 Eu vou assistir Essa cena de camarote Ela foi maravilhosa, gente Socorro Ai, que isso Ai, Ninha E você, Jureg E amanhã Eu morri Quem é o Sushi? Ai, eu fui de Americanas, galera Enfim O Sushi O Sushi O Sushi O Partido Começou aqui Esse Jureg aqui Alguma coisa Com a bola Só eu, só eu, só eu É a Ju Eu tô longe Eu tô sozinha Tô isolada Oi, Jureg Oi, Jureg Oi, Jureg Toma, Jureg Ai, Jureg Tem um moço aqui estranho Tadinha É só um ser humano Meu Deus Tem uma moça lagada Socorro Que? Tem um americano lagado? Tem uma moça lagada Socorro Não sei se a moça é americana Pode ser? Pode ser Pode ser Vai que? Meu Deus A mãe ainda tá vindo Você viu? O moço tá tacando Balão d'água Você viu? Não, aqui, ó O ser humano tá tacando Balão d'água É de perto de mim Que bonitinho Não vi Socorro Balão d'água Eu fugi Tô bem longe O Jureg O Aninha, você já morreu? Não Vamos saber Eu também não Oi, Jureg Os três Xurecs Não vai lá fora, não O monge tá lá É, realmente Mas eu tô lá fora, gente É o moido de asinha É o gnome O anjo O anjo O anjo quer matar nós Nossa, achei uma bola colorida Coloradas Que isso? Que isso, Jimmy? Eu achei a arma Aonde mais? Tava na tubulação Tá, cadê o gnome? Deve tá lá fora ainda Eu não sei, mas eu espero que não Oi, Jureg Ai, gente, que susto Oi, Jureg Ele tá aqui, ele tá no centro Ele tá no centro Ele tá no centro Igual a poça, né? O teu tamanho Olha o Jureg Lá em cima Sou eu Socorro Tá com a álbum na minha cara Quase Socorro Cadê? Mordinhas Ele tá no meio Ali perto do meio Eu tô aqui em cima Olhando Tá olhando bem de fininha Eu sou eu aqui Oi, Gil, tudo bom? Cadê? Oi, Shureg Oi, tudo bom? Shureg, Shuregson Ok, vem, socorre Eu vou morrer Aonde? Aqui, perto dos armários Ah, ela tá no outro lado Shureg, ele tá chegando Ele tá no banheiro Ele tá no banheiro Onde o Shureg, tá? Corre Oh Acertei Shureg salvou o Gil Aqui, ó Salvou o Gil Arrasou o Shuregson Espera, como é que é o Shureg fazendo o Debbie? Fior que é verdade Como é que é? Eu tenho o Debbie Eu tenho o Debbie Eu tenho também Deixa eu ver Meu Deus Ele só se inclina É Ele só se inclina Achei sem graça Só se inclina Achei muito sem graça Meu Deus O Shuregson O que que é isso? A ver Eu não tinha parado pra pensar Eu também não Socorro Meu Deus Eu jurei de que puta que é isso Eu não tô bem não Eu tô bem não Agora a gente tá comendo terra Só que de outro jeito É verdade Aqui, ó Eu tô rebolando, menina Eu tô comendo terra Eu tô comendo chão Olha, terra Tem um bocinho O que que é você? O que é você? Eu sou um Shureg Vou ser um Shureg Vou trabalhar Vou trabalhar Shureg Você vai lá Um Olha o outro aqui Vou pagar um trabalho Antes do meu escritório Vai É isso aí Já descobriram o que é o murder de hoje? Não Não, ainda não Olha Eu sentei Eu sentei Eu tô tentando sentar Eu sentei também Eu gosto de trabalhar de pé Não gosto de trabalhar de sentar Entendo Socorro Eu não consigo sentar Vai Aninha Ai, eu tinha conseguido Socorro Eu vou sair Eu vou pegar minha folga Eu tô de folga, gente Também Também Tô de folga Tô com medo Tem um urso aqui Cuidado É perigoso um urso Ai, tô com medo É de todo mundo Meu Deus Meu Deus Será que é aquela menininha de urso? Shureg Pra o que que você fez comigo? Socorro Ai, a gente tá saindo rapando fora Você me surtou, Shureg Volta aqui Eu vou te juntar também Tá maravilhoso Gente do céu Vocês viram isso? Gente, vamos andar Vamos andar junto Cadê vocês? Eu tô aqui no corredorzinho A gente tem um urso Ah, tá Oi Eu também tô Oi, oi Oi, oi Meu Deus Tô me arrastando O que que é isso? Nós três andando Gente O que que é isso? A gente parece um hotel Olha pro nosso chico Pior que parece Gente, deixa eu só catar Fulcões Nossa, roubaram todas as moedinhas Que tinham de mim A gente é o ET Bilu A gente é o ET Bilu Tô catando moedinha Cadê? Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Vocês querem água também aqui, ó Eu tenho água daqui, ó Vou beber água De coco Socorro Água de coco Socorro Eu tenho mescal Hum, mescalzinho Tá quente ou tá gelado? Não sei também Os dois Tá morno, tá morno Tá morno Oi, shurex Atira Atira É ele Eu não tô no carro Não era Não era Calma aí Oi Socorro Eita O que que era? É o menininho ali Olha, boa Boa Arrasou Cadê o nosso irmão shurex Que foi de americanas Eu tô no lobby Aqui tomando um banho Numa fonte Que eu não sei se é muito Essa água não tá muito hidratada, não Eita, nice Aí, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não se esqueça De deixar o like E se inscrever no canal, gente Muito obrigada de coração Pelo carinho Muito obrigada Dine e Aninha Por terem participado do vídeo De nada De nada E um salve pra todo mundo Que tá aqui Pro servidor Pro Davi Pra Aninha Pro Ti Pro Gui Pro Luiz Pra Dine Pra Alana Pro Mito Pro FTDR Pra Lili Pra Cereja Acho que só É E pra você Que assistiu o vídeo Até o final do vídeo Então Isso aí é Se inscreve Se inscreve Se acompanha E até o próximo vídeo Tchau 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 Bye bye Tchau Tchau